O Distrito de Moreira César em Pindamonhangaba recebeu neste sábado dia 22 de fevereiro de 2014 o desfile do Bloco do Barbosa. Tradicional bloco luizense desfulou pela primeira vez em Pindamonhangaba e empolgou os fulhões que seguiram o bloco pelas principais ruas do Distrito de Moreira César até chegar à Praça do Vale das Acácias, ponto final do desfile do bloco aqui em Pindamonhangaba. A reportagem do Portal R3 esteve presente no evento e conversou um pouquinho com o motorista Barbosa. Ele falou pra gente um pouco sobre a história desse tradicional bloco de São Luís do Paraitinga. Esse bloco já existe há 14 anos, né? Ele surgiu em 99, que foi o ano que eu, motorista de ônibus, fui levar o pessoal para Sesc Santo Amaro e dentro do ônibus começaram a fazer essa música. E era época de carnaval em São Luís e na volta de São Paulo, ao invés do pessoal ir embora para casa, eles saíram cantando a música. Ainda não era bloco. Aí todo mundo achou estranho, né? Poxa, mas que música legal e tal. Aí em 2001, o pessoal já fizeram um bloco e já existe. Agora, o ano que vem, nós vamos comemorar 15 anos já do bloco. Então, já quase 15 anos de bloco na estrada e muita festa e muito público, né? Muitos admiradores do bloco, né? Sim, bastante, bastante. Há gente visto que em São Luís sai uma média de 25, 25 a 30 mil pessoas atrás do trio elétrico. E depois daquela tragédia lá em São Luís, da enchente que assolou a cidade, o bloco também se estendeu e passou a fazer apresentações em outras cidades. Isso também foi um momento bom para o bloco ser conhecido nas outras cidades da região? Sim, foi muito bom, né? Porque abriu-se um leque, né? Para outras cidades participarem e ver a festa que a gente faz lá em São Luís. Vale destacar que o bloco do Barbosa estará novamente em Pindamonhangaba, conforme explicou a diretora de turismo de Pindamonhangaba, Gislene Cardoso. O bloco do Barbosa, por ser um bloco muito tradicional da cidade de São Luís, ele já vem, assim, trazendo um grande número para a cidade de Pindamonhangaba, onde eles estão realmente passando. Então, segunda-feira, novamente, o bloco do Barbosa estará prestigiando o nosso município de Pindamonhangaba, saindo lá do Largo do Quartel, com destino à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso. Música Música 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Amém.